Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre Te amar Deitar no Teu colo, sentir Teu perfume, Teu carinho materno ganhar Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre Te amar Deitar no Teu colo, sentir Teu perfume, Teu carinho materno ganhar Viva de sangue nos Teus olhos, estigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida, na igreja eu quero consumir Quero estar ao Teu lado da cruz, sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura da cruz vou seguir Mãezinha, minha vida, na igreja eu quero consumir Quero estar ao Teu lado da cruz, sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura da cruz vou seguir E dizer que na loucura da cruz vou seguir Nós já queremos convidar Nossa Senhora Para passar essa noite conosco Nós já queremos convidar Nossa Senhora Para vir nos fazer companhia nesta hora E colocar todas as nossas intenções Acolher as nossas intenções E levá-las ao coração de Jesus Nossa Senhora que sofreu todas as dores Todas as dores possíveis e imagináveis Que uma mãe pode sofrer Ela com certeza acolherá cada súplica desta noite Cada pedido de intercessão desta noite E levará ao coração do Seu Filho Porque é Ela que nos ensina a caminhar É Ela que nos ensina a caminhar o caminho do Calvário É Ela que nos ensina a caminhar o caminho das dores Com o nosso olhar voltado para o céu Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Vem nos ensinar Vem nos ensinar a viver as nossas dores Sem jamais blasfemar Sem jamais arrepender daquilo que nós Que nós podemos fazer Contra o coração da Senhora e do Seu Filho Nós já agradecemos, Mãe Por todo o caminho Por segurar a nossa mão e caminhar conosco Em todos os momentos de dificuldade A Senhora está conosco Naquele momento que você hoje Onde está, onde você está Na sua casa Nossa Senhora está contigo Naquele momento de dor Nossa Senhora estava contigo Nos momentos de alegria Nossa Senhora também estava contigo Porque Ela é Mãe E Ela nos acolhe E é Nossa Senhora que nos ensina a viver Com paciência Com serenidade Tudo aquilo que a vida nos propor Tudo aquilo que vier Principalmente para a nossa santificação Obrigado, Mãe Eu já te agradeço nesta noite Pela sua companhia no nosso meio Lágrimas de sangue Lágrimas de sangue nos teus olhos, Mãe Lágrimas de sangue nos teus olhos, Mstigma e Martírio da alma Mãezinha, minha vida Lágrimas de sangue nos teus olhos, Mãe 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 Estigma e Martírio Estigma e Martírio da alma, Mãezinha Mãezinha, minha vida Mãezinha, minha vida Sofrendo as dores de Jesus e dizer que na loucura da cruz vou seguir e dizer que na loucura da cruz vou seguir. E dizer que na loucura da cruz vou seguir e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor também. Que Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Deus abençoe você que reza conosco, que nos acompanha agora. Seja bem-vindo, que a graça, a presença e a proteção de Deus alcance você, a sua casa e toda a sua família. Nós acolhemos aqui conosco o Geraldinho Mais Vivi. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Padre. Sejam todos bem-vindos para participar conosco esta noite. Que bom estarmos juntos para rezarmos, nos colocarmos sob a proteção de São Miguel. Toda sexta-feira nós consagramos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e pedimos a proteção de São Miguel Arcángel. Que ele venha com todas as milícias celestes, nos guardar, nos proteger. Deus abençoe você que reza conosco. Adir Martins rezando conosco. Fabiana Abreu. Rony Pantuzza rezando conosco. Anísia Fernandes, Deus abençoe. Adir, lá de Rio Piracicaba. Wanderleine rezando conosco. Alurdes Werneck rezando conosco. Deus abençoe. Amanda Carvalho, Deus abençoe. Amanda. Raquel Mairink rezando conosco. Aleia Inês Mafra rezando conosco. Geralda de Rio Piracicaba. João Gabriel rezando conosco. Adalva Atena rezando conosco. Gabibe Temcurro. Lucas Cota, Deus abençoe. Lucas, Coruinha do Padre. Terezinha Drummond rezando conosco. Kátia Fuscalde rezando conosco. Adriana Santos, Deus abençoe. A Irineia Araújo, Deus abençoe. Irineia. A Cida rezando também conosco. A Cássia Cardoso, Deus abençoe. Cássia Geralda. Lá de Itabira, Deus abençoe. Geralda. Parecida Silva. Jéssica Matos rezando conosco. Vanessa Pantusa, Deus abençoe. Vanessa, sua família, sua casa, seu pai. Sônia Lelis rezando conosco. Priscila Cristina, Deus abençoe. Priscila. A Cláudia Pinheiro rezando conosco. Magda Lemos, Deus abençoe. Magda. Flávia Gonzaga, Deus abençoe. Flávia Juliana Júnia. Taís Emiliano, Deus abençoe. A Janurce rezando conosco. A Marlene Machado. Delair Martins, Valdenice Margareth, Rosângela Almeida, Gislene Silvério. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu convido você a compartilhar essa live. Compartilha essa live agora para que outras pessoas possam rezar conosco, invocar conosco a presença. A proteção de São Miguel Arcanjo. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E nós queremos proclamar nessa noite que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele tem de promessa na sua vida. Reza, compadre. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite, eu te entrego a minha vida, a minha saúde, a minha família, tudo o que eu vivi ao longo desta semana, eu trago agora diante de Ti. E peço, Senhor, na autoridade do Teu Santo Nome, abençoa-me, cura-me, liberta-me. Envia-me, Senhor, na autoridade do Teu Santo Nome, São Miguel e todas as milícias celestes que venham defender as minhas necessidades, os meus sonhos, a minha saúde, a minha família. São Miguel Arcanjo, manifesto o Teu poder, a Tua presença, junto da minha casa, junto de mim. E eu peço, São Miguel, a Tua proteção para que se realize o poder de Jesus sobre a minha vida, porque Ele é poderoso para fazer, para realizar todas as coisas na minha vida. Amém. Amém. Vou invocar. O nome poderoso. Invocamos o nome de Jesus. O nome poderoso do Senhor. Nós invocamos o nome de Jesus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Vou invocar. O nome. O nome poderoso do Senhor. O nome poderoso do Senhor. Diante do nome dele se dobra todos os nomes, o céu, da terra e dos infernos. Vou, vou invocar o nome de Jesus. Vou invocar. Proclama aí sobre a sua casa, o nome poderoso. O nome poderoso do Senhor. Vou, vou invocar o nome. O nome poderoso de Jesus sobre nós. Vou invocar. O nome poderoso do Senhor. O nome poderoso do Senhor. Está acima. Está acima de todo nome. Está, está acima. Está acima. De todo nome. Deus sem rival. Está. O seu nome está acima de todas as coisas. Está acima. Está acima. Está acima de todo nome. Emanuel. Está acima. Seu nome está acima de todo nome. De todo nome. Deus sem rival. Deus sem rival. Está. Seu nome está acima de todas as coisas. 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 Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Infinitamente mais. Proclama isso. Ele é poderoso. Sobre aquilo que você não tem condições, Ele tem poder. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Infinitamente. Infinitamente mais. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Infinitamente. Infinitamente mais. Ele é poderoso e Ele vai fazer, Ele é poderoso e vai fazer, Ele é poderoso e vai fazer, infinitamente mais. Eu convido a você agora, faça o seu momento de intercessão agora diante do Senhor. Coloca a sua necessidade agora diante do Senhor. Qual a intenção que você traz hoje diante de Deus? Qual a necessidade que você traz? Aquilo que você precisa que Deus faça, que Deus realize na sua vida? Coloque agora diante do Senhor a sua intenção, a sua necessidade. Aquilo que você traz, aquilo que você precisa, aquilo que só Deus pode intervir, aquilo que só Deus pode realizar. Há situações da sua vida que precisam de libertação, há situações da sua vida que precisam de transformação, Há situações de vício, há situações de dificuldade, de desafios, os problemas espirituais. Entregue agora nas mãos do Senhor e peça, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua autoridade sobre a minha vida, Senhor. Manifesta, Senhor, o poder do teu nome, Senhor, sobre a minha casa, sobre o meu casamento. Tudo aquilo que gera conflito, confusão, perseguição, Senhor. Retira, Jesus, toda a falsa enfermidade, tudo aquilo que gera medo, tudo aquilo que gera pânico, tudo aquilo que gera incapacidade, tudo aquilo que oprime, Jesus, e liberta, tudo aquilo que é correnta, Senhor. Todas as palavras malditas, lançadas, proclamadas, quebra, Jesus. Desfaçam, eu desfaço todo o sentimento de inveja, de ódio, Senhor, todo o sentimento de vingança, de perseguição, de ira contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa, contra os meus filhos, contra o meu trabalho, contra os meus sonhos. Seja retirado agora na autoridade do teu nome, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós ordenamos que tudo que não vem de ti, bata em retirada. Todas as forças espirituais, opressoras, obsessoras, retaliadoras, sejam retiradas em teu nome, Jesus. Manifeste o teu poder, Senhor. Toda forma de opressão espiritual, toda forma de trabalho espiritual, seja quebrado, Jesus, na autoridade do teu nome. Toda forma de presença espiritual que não vem de ti, nós renunciamos e nós ordenamos que vá embora, Jesus. Tudo que não vem de ti, todo espírito de morte, todo espírito de paralisia, todo espírito de miséria, todo espírito de contaminação, de opressão, de obsessão, toda insinuação do mal, toda malícia. Tudo aquilo que não vem de ti, todo espírito de mentira, de ódio, de revolta. Tudo aquilo que não vem de ti, nós ordenamos em teu nome, Jesus. Que vá embora, Senhor, toda legião, tudo aquilo que não vem de ti, nós ordenamos, Senhor, que vá embora em teu nome, Jesus. Manifeste o teu poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha agora trazer a verdade sobre toda situação de mentira, sobre toda situação de erro. Tudo aquilo que se levanta, Senhor, como armadilha, tudo aquilo que se levanta, Senhor, como confusão, Senhor, diante da nossa vida, diante dos nossos sonhos, diante dos nossos projetos. Tudo aquilo que se levanta como ilusão, Jesus. Tudo aquilo que se levanta para nos confundir. Tudo aquilo que se levanta como mentira, ceda lugar ao Espírito da verdade. Nós pedimos a presença do Espírito Santo de Deus agora sobre nós, que venha trazer a luz que vem de Deus, que venha dissipar todas as trevas, que venha trazer a verdade que vem de Deus. Nós nos entregamos sobre a ação do Espírito Santo, que Ele manifeste o teu poder sobre cada um de nós. Espírito Santo. Espírito da verdade Espírito da verdade Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça a minha voz Já não quero o que não te agrada Renuncio o que nos afasta Já não quero o que não te agrada Renuncio Jesus Renuncio o que nos afasta Sopra dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração Sopra dos quatro cantos Sopra dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração Enche o meu coração Sopra dos quatro cantos Dos quatro cantos Vem envolver agora a nossa casa A nossa família O nosso lar A nossa mente Os nossos pensamentos Os nossos sentimentos A nossa memória A nossa lembrança Os nossos desejos As nossas vontades Enche o meu coração Enche o meu coração Sopra neste lugar Espírito Santo Sopra todo o entendimento Espírito da verdade Sopra sobre todos aqueles Que estão nos acompanhando Nesta hora Não importa onde você está De onde você está Nos acompanhando O Espírito Santo Sopra sobre você E lhe dá uma nova coragem Lhe dá um novo Um novo rumo Na sua vida Mas é preciso que você Clame por ele Que você peça por ele Que você abra o seu coração Para que ele possa agir Todo o sentimento Que é necessário Ser colocado para fora Pela graça do Espírito Santo Todo o perdão Que precisa ser Todo o caminho Que precisa ser trilhado Pela graça do Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra em todos os cantos Sopra em todas as cidades Que nos acompanham Espírito Santo Sopra sobre todos os cantos Sobre todas as pessoas Que necessitam agora Da tua graça E se abra a graça Do Espírito Santo Se abra a graça Desse Espírito Santo Que pode renovar a sua vida Que pode fazer nova A sua história Receba o Espírito Santo Do dono de Deus Receba a coragem Que vem de Deus Receba a confiança Que vem de Deus Seja livre De todo medo De todo medo Renuncia agora A todo medo A todo medo Que você traz A toda insegurança Pessoas que tem vivido Pessoas que tem vivido Situações de insegurança De medo Coloca agora diante de Jesus Tudo aquilo que gera medo Em você Todos os medos Medo do futuro Medo de ficar sozinho Medo de ficar doente Medo de viver experiências Do passado Que já ficou lá atrás Medo de Deus Medo de Deus Medo dos demônios Medo da condenação Medo da morte Medo da solidão Medo de passar mal Renuncia agora Renuncia agora A todo medo Que você tem vivido Qual situação Gera medo No seu coração Entrega isso agora Para Jesus Entregue isso A oração do Espírito Santo Porque a palavra Nos fala Eu não te dei Um espírito de medo Mas um espírito De coragem Um espírito De ousadia Já vai dizendo Para Jesus Que você renuncia A todo medo Todo medo De Deus Todo medo Das orações Todo medo De intensificar Suas orações Todo medo Do Espírito Santo Coloca diante de Deus Agora os seus medos Todos os medos Que geram Ansiedade em você Que gera crise em você Todos os medos Da noite Medo de ficar sozinho Medo de passar mal Medo de ficar doente Medo de autoridade Medo de pessoas Senhor Nós renunciamos A todo medo Jesus Tudo aquilo Que gera medo Tudo aquilo Que gera crises Por causa do medo Toda ansiedade Que se desenvolve Por causa do medo Nós renunciamos Jesus E nós pedimos Que teu Espírito Santo Vá nas raízes De tudo aquilo Que gera medo As experiências De sofrimento As experiências De decepção As experiências De agressão As experiências De queda As experiências De pecado Todas as situações Que já vivemos No passado Senhor Que marcaram Que estão guardadas Na nossa memória Na nossa lembrança Onde ficaram Onde ficaram Nós renunciamos Onde ficaram Onde ficaram Onde ficaram Onde ficaram Onde ficaram De toda forma Onde ficaram Onde ficaram Onde ficaram Onde ficaram De todos os desejos Onde ficaram Onde ficaram Onde ficaram Onde ficaram Espírito Santo, Espírito Santo, e enche o meu coração, e enche o meu coração. Coloca a mão no seu coração agora. Reza, compadre, Senhor Jesus, eu peço agora o teu sangue redentor sobre mim, Jesus, e venha me lavar, venha me purificar, venha retirar tudo aquilo que não vem de ti. Senhor, eu me coloco agora aos pés da tua cruz, e eu peço, Senhor, que o teu sangue redentor caia sobre mim, caia sobre a minha saúde, caia sobre os meus pensamentos, caia sobre os meus sentimentos, e venha me libertar de tudo aquilo que não vem de ti. Que o teu sangue, liberta a minha mente, liberta os meus pensamentos, liberta o meu passado, liberta o meu presente, liberta o meu corpo, os meus desejos, os meus relacionamentos, lava-me, Senhor, com o teu sangue, purifica-me, Senhor, com o teu sangue, Redentor, redentor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, de toda enfermidade, de toda enfermidade, Senhor Jesus, toda enfermidade, toda enfermidade, espiritual, espiritual, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, pelo poder do teu sangue. Ponho-me aos pés Da tua cruz Desejo ser lavado, Jesus Eu preciso, Senhor Quero ser lavado com teu sangue Por teu sangue E ver sair de tua chaga Sangue redentor E ver sair das tuas chagas Sangue redentor Que tudo que não vem de ti Caia por terra pelo poder do teu sangue Tocar as minhas dores E curar-me Ponho-me aos pés Coloca os pés da cruz, Jesus, agora Ponho-me aos pés Da tua cruz Desejo ser lavado com teu sangue, Jesus Desejo ser lavado Por teu sangue E ver sair de tuas chagas E ver sair das tuas chagas Sangue redentor Tocar as minhas dores Tocar as minhas dores E curar-me Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura Teu sangue cura Teu sangue cura Teu sangue tem poder Teu sangue tem poder Para curar-me Para curar-me Convida você agora Rezar com seus pensamentos Feche seus olhos um minutinho Pensa agora na cruz de Jesus Imagina o momento do Calvário O momento que Jesus foi ali Pregado pelos nossos pecados Se coloca agora aos pés da cruz de Jesus E peça, Senhor Lava-me com teu sangue Lava cada situação da minha vida Cada realidade que precisa hoje, Senhor De libertação Cada realidade que eu trago Do meu passado Do meu presente Senhor, eu coloco a minha vida E coloco a minha linha de família Eu coloco a minha linha paterna Eu coloco a minha linha materna Aos pés de tua cruz E eu peço, lava-me, Senhor Lava-me, Senhor Com o poder do teu sangue Visita, Jesus Com o teu sangue Até a décima geração Da minha linha paterna Da minha linha materna E purifica, Senhor Purifica a minha linha de família Purifica, Senhor O nosso comportamento Nosso caráter A nossa conduta As nossas escolhas Os nossos relacionamentos Liberta pelo poder do teu sangue Tudo aquilo que se repete Na minha linha de família Liberta de todas as enfermidades Que perpassam a minha linha de família Liberta, Senhor Toda tendência de pecado Que perpassam a minha linha de família Liberta, Senhor Todas as tendências Que se repetem Na minha linha de família Toda situação de caráter Que se repete Na minha linha de família Liberta, Senhor Senhor, eu trago A minha linha paterna A minha linha materna Até a décima geração E eu coloco agora Os pés de tua cruz E eu peço Que o teu sangue Venha libertar De toda a enfermidade Que caminha Na minha linha de família De todas as situações De todas as situações De pecado Que perpassam a minha linha de família De tudo aquilo Que se repete De geração em geração Na minha linha de família Liberta, Senhor Manifeste o teu poder, Jesus E eu me coloco E os pés de tua cruz E peço que o teu sangue Venha me libertar Que o teu sangue Venha me purificar Toda forma de maldição Todo pacto, Jesus Toda aliança Toda forma de invocação De entidades espirituais Todas as experiências Com ocultismo Na minha linha de família Eu desligo agora, Jesus Eu renuncio A todas as práticas Ocultas Na minha linha de família Eu renuncio A toda forma De negociação Com realidades espirituais Eu renuncio A toda forma De ajuda A toda forma De invocação A toda forma De adoração A realidades espirituais Na minha linha de família Eu renuncio Em teu nome Eu proclamo Que só o Senhor É o Senhor É o Senhor Da minha vida Que só o Senhor É o Senhor É o Senhor Da minha família Que só o Senhor É o Senhor Dos meus negócios Que só o Senhor É o Senhor É o Senhor Da minha saúde Em teu nome, Jesus Eu renuncio A satanás E a todos os espíritos Impuros Eu renuncio A toda forma De negociação A toda forma De adoração A toda forma De consulta A toda forma De práticas mágicas Invocatórias A toda forma De adivinhação A toda forma De sacrilégio Eu renuncio Senhor De incapacidade Eu quebro agora A toda forma É o Senhor E ver sair Das tuas Sangue redentor Sangue redentor Tocar as minhas dores Tocar as minhas dores E curar-me Proclama isso Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura Teu sangue Teu sangue tem poder Teu sangue tem poder De todo pecado Liberta De toda situação De pecado Lava-me Teu sangue Teu sangue cura Liberta-se De todo pecado Que perpassa Minha linha de família Teu sangue tem poder Para curar-me Só nas vozes Teu sangue Teu sangue cura Teu sangue cura Teu sangue cura Jesus Lava-nos De todo pecado De toda falta Teu sangue tem poder Para curar-me Para curar-me Essa Deus agora O perdão pelos seus pecados Pelas suas faltas Para que possamos receber O perdão de Deus Para que de coração Libertos Mãos purificadas Possamos colocar Diante de Deus Diante de São Miguel Pelas nossas necessidades Senhor nós pedimos Perdão pelos nossos pecados E pedimos misericórdia Senhor Deus todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza um dia As alegrias da vida eterna Amém Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Rezemos a ladainha de São Miguel Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvir-nos Jesus Cristo ouvir-nos Jesus Cristo atender-nos Jesus Cristo atender-nos Pai Celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós, São Miguel Arcanjo, rogai por nós, São Miguel Cheio da Graça de Deus, rogai por nós, São Miguel Perfeito Adorador do Verbo Divino, rogai por nós, São Miguel Coroado de Honra e de Glória, rogai por nós, São Miguel Poderosíssimo Príncipe dos Exércitos Senhor, rogai por nós, São Miguel Porta e Sandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós, São Miguel Guardião do Paraíso, rogai por nós, São Miguel Gui Consolador do Povo Israelita, rogai por nós, São Miguel Esplendor e Fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós, São Miguel Honra e Alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós, São Miguel Luz dos Anjos, rogai por nós, São Miguel Baluarte da Verdadeira Fé, rogai por nós, São Miguel Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós, São Miguel Luz e Confiança das Almas no Último Momento da Vida, rogai por nós, São Miguel Socorro Muito Certo, rogai por nós, São Miguel Nosso Auxílio em Todas as Diversidades, rogai por nós, São Miguel Arauto da Sentença Eterna, rogai por nós, São Miguel Consolador das Almas do Purgatório, rogai por nós, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós, São Miguel Nosso Príncipe, rogai por nós, São Miguel Nosso Advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Jesus Cristo ouvir-nos, Jesus Cristo ouvir-nos, Jesus Cristo atender-nos, Jesus Cristo atender-nos, rogai por nós, Glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre, amém. Nós vamos rezar o texto de São Miguel, e de três em três mistérios, nós vamos abrir o telefone para você poder ligar e colocar a sua intenção, e nós já nos colocamos diante de Deus, nós vamos rezar o texto de São Miguel, invocando os nove coro dos anjos, depois do texto de São Miguel, nós vamos rezar a oração do exorcismo do Papa Leão XIII, pedindo a proteção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde é de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Deus vinde em nosso auxílio, Senhor socorrei-nos e salvai-nos. Vamos ter uma participação ao vivo conosco, para o Senhor colocar a sua intenção. Boa noite, quem fala? Alô, boa noite? Boa noite, cara. Quem fala? Alô, quem fala? É Virgínia. Virgínia? Isso. De onde, Virgínia? Eu falo de Santa Bárbara, padre. Santa Bárbara, qual a sua intenção para esse mistério? Aqui, eu queria pedir para a adoração, para uma amiga que está sem câncer, o nome dela é Conceição de Léves, César. Conceição o quê, filha? Aí, ela está sofrendo com essa câncer, há muito tempo, está quase, em minha terapia, tem que vir para Belo Horizonte direto. É Conceição o quê, filha? Ela está sofrendo muito com a minha viagem, né? Virgínia? Eu queria pedir o Senhor, para a adoração por ela. É Conceição o quê? Conceição de Léves, César. Léves, vamos rezar pela situação do câncer dela, nós colocamos diante de Deus, viu, filha? Salve, padre. Deus abençoe, fica com Deus. Amém, fica com Deus também, Deus te abençoe, viu, viu? Amém, filha, Deus abençoe todos aí de Santa Bárbara, fica com Deus. Amém, padre. Colocamos a vida da Sônia Correia, a Cidinha Drummond rezando conosco, nós colocamos diante de Deus, a Josiane Barros rezando conosco, nós colocamos a Janurce rezando conosco, o Adriano Diniz, aniversário dele hoje, Deus abençoe, e a Ira fazendo aniversário hoje também, Deus abençoe Iraildes, a Lena de Dom Silvério fazendo também aniversário, nós colocamos a Andresa também, completando 18 anos, Deus abençoe, a Penha pedindo pela sua mãe, nós teremos mais uma participação ao vivo conosco, colocando a sua intenção. Boa noite, quem fala? Aqui quem fala é Cássio. Quem, filha? Ô, cara, eu queria pedir... Ô, filha, qual o seu nome? Era amiga da minha filha, que está com o Covid, né, ela e a tia, ela chama Amanda e a tia chama Maura. Amanda e Maura. Eu gostaria de agradecer. Filha. Agradecer a Jesus. Pode falar, pai. Qual o seu nome, filha? Meu nome é Cássia. Cássia, de onde? De Itabira. Itabira. Então, para falar com o padre, você não pode ouvir o outro telefone, você tem que ouvir só o telefone que você está falando com o padre, senão a gente não consegue falar com você, tá bom? É, eu estou ouvindo só o senhor. Isso, porque o outro telefone, se você estiver vendo a transmissão, você não consegue acompanhar a fala do padre, que dá uma diferença, tá bom? Tá bom. Só do celular. Isso, só quer pedir oração pelo quê, filha? Olha, eu queria pedir oração pela amiga da minha filha, e da tia dela que está com o Covid. Ok, filha. Ela chama Amanda e a tia chama Maura. Ok, filha, colocamos diante de Deus, tá bom. E se agradecer. Pelo que isso? Agradecer a Deus. Ô, padre, nesse tempo de pandemia, nossa, eu estou recebendo muitas graças. A minha família está recebendo muitas graças. Que coisa boa! Graças a Deus, padre. Meu filho está trabalhando. Meu sobrinho foi reconhecido no trabalho. O outro foi... O outro teve que ir embora, porque recebeu a promoção. Ei, coisa boa. Às vezes a gente só... Graças a Deus. Às vezes a gente só... Só pede, a gente tem que agradecer também, né? É isso, nossa. Ô, padre, se eu fosse olhar, eu só teria que agradecer. Amém. Que Deus abençoe, filha. Que Deus abençoe, filha. Que Deus abençoe, muito bom. Obrigada. Obrigado pela participação. Deus abençoe. Que nossa senhora tome com... Nossa senhora tome com o Senhor. Amém. Todos nossos irmãos... E fortaleço o Senhor cada vez mais. Amém. Deus abençoe. Todos nossos irmãos de Itabira. Deus abençoe e proteja. Nós vamos abrir para mais uma pessoa. Depois nós vamos exercer três mistérios aqui do nosso texto em honra a São Miguel. Nós vamos atender mais uma pessoa aqui conosco. Boa noite, quem fala? Boa noite, padre. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Quem está falando? Darlene de Itabira. Fala o nome de novo, filha. Darlene. Ok. Darlene de Itabira. Pessoal de Itabira reza, né, Darlene? Graças a Deus. Reza muito. Que coisa boa. Reza muito, padre. É terra do minério, mas o povo de coração de ouro. Graças a Deus. Isso. Qual a sua intenção, Darlene? Ô, padre, primeiramente a minha intenção é ter um irmão que está trabalhando, mas eles estão me mandando embora. Entendi. São Miguel Arcângel. Providenciar o trabalho, né? Isso. Qual que é o nome dele, filha? Davidson. Davidson. Ok, filho. Nós colocamos diante de Deus e pedimos São Miguel, passe à frente. Também, João, tá? Eu pedi pra mim que estou com uma tosse que eu não estou aguentando mais. Misericórdia, Darlene. Tem que curar essa tosse. Já tomei tudo quanto é remédio. Vamos rezar nesse sentido, filho. Deixa o padre rezar pra você. E nós colocamos todas as pessoas também que estão com sintomas gripais. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, principalmente nesse tempo agora de pandemia. Nós pedimos a misericórdia do Senhor por todas as pessoas que estão gripadas, resfriadas, Jesus, com tosse, com pigarro. Nós pedimos a tua misericórdia, nós entregamos essas enfermidades, todas as pessoas que já tomaram remédio, nem mesmo remédio, nem melhorado. Nós pedimos as gotas, o teu sangue, Jesus, sobre esses nossos filhos. Venha sobre cada um deles, Senhor, a vossa benção, a vossa proteção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, Darlene. Amém, padre. Fica com Deus. Com Deus também. Deus abençoe. Nós vamos rezar os mistérios. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudação ao primeiro coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor Jesus nos torne digno de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vim de nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao segundo coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor Jesus nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Deus vinde em nosso auxílio Senhor socorrei-nos e salvai-nos Saudação ao terceiro coro dos anjos Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos Para que Deus derrame em nossos corações o espírito de verdadeira e sincera humildade Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nós rezamos esse mistério por Adriano, completando o aniversário hoje, Deus abençoe, doutor Adriano A Lena de Dom Silvério, fazendo o aniversário também O Juan Miguel de Dom Silvério, completando o aniversário, dez anos, Deus abençoe Andresa Barros, dezoito anos, Deus abençoe A Penha, que pede pela sua mãe, pela saúde A Janaine, também fazendo o aniversário, a Elza pede por ela A Vânia, pedindo pela venda de um terreno Inês de Catasaltas, rezando conosco Nós colocamos a Gislene de Raul Soares, pedindo pela situação de depressão A Luciene de Dom Silvério, rezando conosco A Lucília de Urucânia, pedindo pela sua família A Maria da Penha de Patinga, pedindo pela situação da pressão alta, dos rins Nós pedimos a misericórdia do Senhor A Lisângela de Alvinópolis, pedindo pela cura da ansiedade Nós colocamos também Iraíldo, fazendo o aniversário hoje Deus abençoe todos os nossos aniversariantes Aqueles que estão conosco Nós vamos entender mais uma pessoa, colocando a sua intenção Ao vivo conosco Boa noite, quem fala? Alô, boa noite? Boa noite Quem fala? É Lourdes Lourdes, de onde Lourdes? De João Molevade De João Molevade, qual a sua intenção, filha? Aqui, eu quero agradecer uma graça que eu consei Que meu irmão teve que ligar, ligou pra você aí Na terça-feira De ir na oração pro meu pai, que tava internado Sim Lourdes Ô, filha De João Molevade Ô, Lourdes Oi Você vai ter que escutar só o telefone que você tá falando com o padre, tá bom? Tá bom Se você escutar outra transmissão, outro celular, você não vai conseguir responder Tá bom Porque dá uma diferença, tá bom, filha Você quer agradecer pelo mais o quê? Pela graça que meu pai tava internado Aí meu irmão ligou pra ir e pediu oração pra ele Aí, graças a Deus, agora à noite ele saiu de alta Graças a Deus, já tá em casa, né? Tá em casa, graças a Deus Bendito seja Deus, pra glória de Deus, amém, filha É E tem algum pedido que você quer fazer, filho, sua intenção? Eu pedi um pedido pra uma amiga minha que perdeu o filho dela E ela não tá querendo aceitar, né? A situação Entendi, filha Entendi Vamos rezar Por todas as pessoas que trazem essa dificuldade de aceitação Ela chamou a Ana Maria Tá bom, filha Colocamos a Ana Maria na proteção de Deus Deus abençoe pela presença, viu, Lourdes? Amém, tá Fica com Deus Um abraço pro seu pai Com Deus também Obrigada Deus abençoe Amém Nós agradecemos A Claudinha aqui, Macieira, rezando conosco A Marli, rezando conosco A Marli, Gandra, mais um Amaral Deus abençoe E proteja A Geralda Martins, rezando conosco Vamos ter mais uma participação ao vivo conosco Boa noite, quem fala? Boa noite Quem tá falando? É Glaucia, tá brincando Glaucia, de onde? João Molevade João Molevade, Deus abençoe Bom, qual a sua intenção, filha? Eu quero agradecer Padre Ricardo Porque Eu tive convite Deus me abençoe Foi tudo de forma branda Incrível que pareça Foi uma experiência boa Que eu tive Mais oportunidade De Tá tendo Uma experiência De mais Com Deus As lives do Senhor Me ajudaram Muito Amém Infinita Amém Pelas pessoas maravilhosas Que Ele colocou no meu caminho Sempre Te mandando Mandando mensagem Que eu sabia Estava de saúde Como é que eu tava Então eu novo Agradeço a Deus Por vida De todas as pessoas Que se preocuparam Comigo Que me colocaram Em oração Amém Pessoas pelo telefone Que estavam com essa Enfermidade Que me ligavam Abriam pela câmera A gente conversava Eles falavam Padre Além do isolamento Eu acho que eu escutava O texto com o Senhor Todo dia de manhã E a noite É o que sustentava E ajuda demais Realmente Fortalece a gente Muito Deus é maravilhoso É Deus quem sustenta É um momento Que não tá sozinho Que Deus tá com a gente Fortalecendo Isso mesmo Colocando a gente de pé Isso mesmo A gente pode viver Um isolamento social Mas nunca espiritual Deus está aqui Inclusive Vivi Eu tô conseguindo Vivi Eu falei que eu consegui Dar meu testemunho De agradecimento a Deus Por esse momento E Vivi tá aí hoje Graças a Deus Vitória de Deus Mulher Na sua vida Verdade Deus é maravilhoso É muita bênção Nossa Amém Filha Quero aproveitar Que você já tá aí Conosco Você fizesse Uma oração espontânea Por todas as pessoas Que estão diagnosticadas Com coronavírus Você enfrentou Você venceu em Deus Você tem autoridade Pra isso Pede Deus agora Por todas as pessoas Que estão diagnosticadas Pessoas que estão em casa Que estão nos acompanhando Peça o Senhor agora De seu jeito De seu modo Tá bom Senhor Jesus Eu te peço Pelo misericórdia Dos seus filhos Que estão diagnosticados Com coronavírus E que eles Possam sentir Do fundo do coração Deus Que eles não estão Sozinhos Porque o Senhor Está conosco Sempre O Senhor Não nos abandona Que eles possam Sentir a sua presença Nesse momento Que eles realmente Aproveitem esse momento De isolamento Pra ficar mais próximo De ti Senhor Isolamento do mundo Mais proximidade De ti Senhor Que nunca nos abandona Que nos ama Que nos ama Com um amor Enorme Que são pais De verdade Tem Então eu peço Do fundo do meu coração Senhor Que essas pessoas Aproveitem esse momento Para se aproximar Mais de ti Que sejam derramadas Muitas bênçãos Na vida de Deus Amém Senhor Amém Deus é bom O tempo todo Mesmo diante Das enfermidades Conosco Está o Senhor Deus abençoe Viu Glaucio Prazer falar contigo Amém Padre Amém Fica com Deus Amém Com Deus também Tchau Tchau Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus vinde em nosso auxílio Senhor socorreinos E salvai-nos Saudação ao quarto Coro dos Anjos Pela intercessão De São Miguel E do Coro Celeste Das Dominações Para que o Senhor Nos conceda graça De dominar os nossos sentidos E de nos corrigir De nossas más paixões Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao quinto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades, para que o Senhor Jesus se digne em proteger as nossas almas contra as ciladas e as tentações de Satanás e dos demônios. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vim de nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação, o sexto cor dos anjos, pela intercessão de São Miguel, do cor admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio e agora sempre, amém teremos mais uma participação ao vivo conosco boa noite, quem fala? noite, padre quem tá falando? é Raquel Raquel, de onde Raquel? eu falo de Urucânia Urucânia, o povo de Urucânia também tá sempre nos acompanhando que Deus abençoe, filha amém, padre, é um prazer falar com o senhor igualmente, qual a sua intenção? o padre, a minha intenção hoje é pela minha saúde eu já venho há mais de um ano lutando contra uma alergia que até então o diagnóstico é emocional entendi e quero pedir também por minha ejacitação que completa 10 semanas domingo que coisa boa já sabe se é menino ou menina? ainda não, padre que Deus abençoe filha, deixa o padre rezar por você coloca a mão na sua barriga, filho e todas as mulheres grávidas agora senhor Jesus eu coloco em tuas mãos, senhor toda essa gestação e peço que venha sobre essa criança o teu olhar de misericórdia eu te agradeço por essa vida que é gerada, Jesus eu já consagro sobre a tua proteção essa criança, a mãe senhor, tira os medos tira as preocupações que todo esse período de formação seja tranquilo, Jesus de gestação seja tranquilo, Jesus volte ao teu olhar de bondade eu consagro sobre a proteção de São Miguel pelo imaculado coração da Virgem Maria senhor, essa criança que ela traz no ventre volte sobre ela o teu olhar de bondade entregue também a saúde dela, Jesus toda essa alergia de origem emocional eu peço a cura, Jesus venha sobre ela sobre esse período de gestação sobre a sua criança a vossa bênção em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém, Padre Deus abençoe, Raquel parabéns pela criança Amém, obrigada Fica com Deus Com Deus também Tchau Tchau Nós rezamos a Geralda rezando conosco lá de Rio Prescaba Fatinha Coura irmã do Padre Arlindo rezando conosco Deus abençoe a Tina Lima rezando conosco Deus abençoe a Tina a Zilda Silva rezando conosco tem mais uma participação ao vivo conosco Boa noite, quem fala? Túlio Túlio, de onde Túlio? Sou de São Gonçalo São Gonçalo qual a sua intenção, filho? Eu quero eu quero pedir pela vida da minha família um Deus sem limites e irmão Alô? Alô? Filho, pode falar fala mais pertinho do telefone direitinho isso Eu quero pedir pelo meu irmão Tá bom pelo seu irmão? Sim Qual o nome dele, filho? Que é meu irmão que ele não é ele só fala eu não rezou Alô? Alô? A ligação está cortando, filho Tá bom você pede pelo seu irmão nós colocamos diante de Deus a sua intenção que Deus escute a sua necessidade a sua intenção Deus abençoe, viu, filho? Amém Fica com Deus Amém Deus também Todos nossos irmãos de São Gonçalo nós colocamos diante de Deus e pedimos a misericórdia de Deus sobre todas as necessidades que ele traz Nós rezamos esse sétimo mistério saudação sétimo coro dos anjos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos principados para que o Senhor encha as nossas almas o espírito de uma verdadeira e sincera obediência Amém Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém saudação oitavo coro dos anjos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras a fim de que possamos chegar a possuir a glória do paraíso Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Deus vinde em nosso auxílio Senhor socorrei-nos e salvai-nos Saudação ao nono coro dos anjos pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de todos os anjos para que sejamos guardados por eles nessa vida mortal para sermos conduzidos por eles a glória eterna dos céus Amém Pai nosso que saia dos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Deus vem de nosso auxílio Senhor socorrei-nos e salvai-nos Rezemos o Pai nosso e honra São Miguel e a todos os anjos de libertação Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Rezemos o Pai nosso e honra São Gabriel e a todos os anjos que trazem os milagres de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Rezemos o Pai nosso e honra São Rafael e a todos os anjos que trazem as curas de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Rezemos o Pai nosso e honra o nosso anjo da guarda e pelo anjo da guarda de todos da nossa família Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Consagração da nossa vida da nossa família São Miguel Ó príncipe dos anjos valoroso guerreiro do Altíssimo zeloso defensor da glória do Senhor terror dos espíritos rebeldes amor de todos os anjos justos meu diletíssimo arcanjo São Miguel desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos a vós hoje me consago dou e ofereço a mim próprio a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção Glorosíssimo São Miguel chefe príncipe dos exércitos celestes fiel guardião das almas vencedor dos espíritos rebeldes amado da casa de Deus nosso admirável guia depois de Cristo vós cuja excelência e virtudes são iminentíssimas dignai-vos e livrar-nos de todos os males nós que recorremos a vós com vossa confiança e faze-nos pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus Amém rogai por nós o bem-aventurado São Miguel príncipe da igreja de Cristo para que sejamos dignos das promessas de Cristo nós vamos pedir a bênção sobre nós nós vamos pegar um crucifixo pode ser o crucifixo do seu texto um crucifixo pequeno de mão se você não tiver um crucifixo você pode fazer com o sinal da cruz com sua mão mesmo invocando a bênção de Deus nós vamos rezar a oração do exorcismo do Papa Leão XIII é uma oração não é a oração do exorcismo maior que geralmente se faz em caso de necessidade não a oração do exorcismo do Papa Leão XIII é uma oração que o Papa fez o Papa Leão XIII para colocar diante dos fiéis para que eles pudessem rezar nos momentos de maiores necessidades não existe um momento de tanta necessidade como esse que nós estamos vivendo como nunca vivemos na face da terra esse período de pandemia então nós vamos rezar oração do exorcismo do Papa Leão XIII pedindo a proteção de Deus sobre nós e nos momentos oportunos você traça o sinal da cruz sobre você com uma pequena cruz pode ser cruz do terço pode ser um pequeno crucifixo de chaveira uma cruz se você tiver não precisa ser aquela cruz grande da parede pode ser uma cruz pequena de mão se você não tiver você faz com a mão mesmo sobre você levanta-se Senhor e sejam dispersos seus inimigos fujam diante deles aqueles que os odeiam desvanece como desvanece o fumo como se derrete a cera o fogo assim pereço os pecadores diante da face de Deus eis a cruz do Senhor fugir potências inimigas venceu o leão da tribo de Judá o descendente de Davi venha a nós Senhor a vossa misericórdia pois em vós nós esperamos nós te exorcizamos espírito imundo potência satânica invasão do inimigo infernal legião reunião seita diabólica e não pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo seja expulso da igreja de Deus das almas criadas em imagem de Deus e resgatada pelo precioso sangue do divino Cordeiro desde este momento não te atrevas mais pérfida serpente a enganar o gênero humano a perseguir a igreja de Deus sacudir e joelhar como trigos eleitos de Deus manda-te o Deus altíssimo a qual na tua grande soberba presumes ainda ser semelhante ele que deseja que todos os homens se salvem e conheçam a verdade manda-te o Deus Pai manda-te o Deus Filho manda-te o Deus Espírito Santo manda-te o Cristo verbo eterno de Deus feito carne ele que para a salvação de nossa prógene perdida por sua inveja se humilhou e tornou obediente até a morte ele que edificou sua igreja sob a pedra firme e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam jamais contra ela querendo permanecer com ela todos os dias até o fim do mundo manda-te o sinal sagrado da cruz e a virtude de todos os mistérios de nossa fé cristã manda-te a poderosa Mãe de Deus a Virgem Maria que desde o primeiro instante de sua imaculada conceição pela sua humildade esmagou a tua cabeça orgulhosa manda-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo dos outros apóstolos manda-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão dos santos e santas então dragão maldiçoado e toda legião diabólica nós te esconjuramos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo pelo Deus que tanto amou o mundo e deu seu filho único para crer em crer nele não pereça mas tenha vida eterna cessa de enganar as criaturas humanas cessa de derramar sobre elas o veneno da condenação eterna cessa de danificar a igreja e de armar laço a sua liberdade vai-te Satanás inventura e mestre de enganos inimigo da salvação dos homens cede lugar a Cristo em que não encontraste nada de tuas obras cede lugar a igreja e uma santa católica apostólica que o próprio Cristo adquiriu com o preço do teu sangue humilha-te sobre a poderosa mão de Deus treme e foge na invocação feita por nós o santo e terrível nome de Jesus que faz tremer os infernos a quem as potestades estão submissas a quem os querubins e serafins louvam sem cessar dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos Senhor ouvi a minha oração e chega a vós o meu clamor santo, santo é o Senhor Deus do universo céus e a terra proclamam a vossa glória os anda nas alturas bendito que vem em nome do Senhor os anda nas alturas amanhã primeiro sábado nós temos mil avemarias nós vamos ter o nosso momento de oração a partir de oito horas o nosso terço o nosso momento de intercessão e nove horas em diante nós teremos oração sendo transmitida das mil avemarias começa nove horas deve até uma hora da tarde as pessoas quiserem rezar conosco será transmitido cinco horas nós temos o nosso momento cantinho de Maria pra criança aí já é no Instagram padre Ricardo Caricate e à noite vinte horas nosso momento de evangelização com a música são dela as maiores vitórias domingo missa nove horas da manhã dezesseis horas nós temos o nosso momento estamos juntos jovem e à noite temos o nosso momento de oração com mulheres de Deus Deus abençoe sua vida que desça sobre você sobre a sua vida sobre a sua noite pela intercessão de São Miguel sobre a sua casa sobre a sua família sobre os seus empreendimentos sobre a sua casa pelo poder da cruz de Jesus pelo poder do teu sangue a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo beija sua cruz São Miguel Arcanjo defendei-nos o combate sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena-lhe Deus instantaneamente vos pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo divino poder precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Deus abençoe todos os nossos aniversariantes o Adriano o Airaíl do sozinho do aniversário Deus abençoe tenhamos uma noite abençoada na presença do Senhor quem como Deus ninguém como Deus quem como Deus ninguém como Deus quem como Deus ninguém como Deus Deus abençoe amém sua mão que fez o mar se abrir a mesma mão que a Pedro levantou a mesma mão que expulsa todo o mal foi essa mão que fez a tempestade acalmar a mesma mão pregada numa cruz eu quero eu quero eu quero eu quero poder das mãos tocando em mim pra me curar tocando em mim pra mim as preciosas mãos as preciosas mãos do Deus que me salvou o precioso o precioso o precioso o sangue daquele proclama isso eu quero eu quero o poder das mãos de Deus eu quero o poder das mãos de Deus tocando tocando em mim pra me curar tocando em mim pra me curar as preciosas mãos as preciosas mãos do Deus que me salvou o precioso o sangue o precioso